Vão lá, vão lá, vão lá Bala, ó a bala Já começou bala, hein Já começou bala, filho Já começou bala Pega aqui, só tocar, só tocar, vai Nossa, velho, o cara tirou a bola das minhas mãos Nossa, agora foi Boi, 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 boi daquela frita Pega esse menino que tem menino de... Nossa, quase, hein Quase, hein O que vocês foram fazer aí em cima, hein Ah, filho, aqui em cima é o céu das vidas Ui, ó Nossa Não foi nada, não, hein A torcida vibrou, mas não foi nada, não A torcida gritou Faz o gol, galera, faz o gol, faz o gol Nossa, que gol, lá Ô, eu tava muito alto nessa hora Eu tava muito alto, deixa eu ver se vai dar pra ver eu Quer ver o voando aí, ó Quer ver o voando Olha só Ô, não deu pra ver o voando, hein Cai agora, ó Passou 10 segundos e eu caí, filho Vai lá, peck, vai lá, peck Pega aí, bimba Mentira, mentira, mentira A bola entrou lá dentro, a bola entrou lá dentro Pô, entrou mesmo, hein Sinceramente, hein Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo Ô, Mike, o que você tá fazendo, Mike? Eu perdi o controle no meio do assalto Meu Deus, cara Ô, ô Que foi isso? Eu tirei a bola, ó Olha o serviço É que eu explodi, joguei os três longe Tirou do gol Fiquei triste agora, não é culpa minha, tudo isso, hein Vou devolver, vou devolver Serviço, hein Nossa Nossa, foi gol Galera, o gol Meu, agora já era, agora é a bala Agora nem voar, nem voar Ah, não deu, não deu Nem oei, nem oei, nem oei, gol Ô, eu fui na bola, hein Eu fui na bola ali, hein Não, eu nem tinha como, filho Oi, olha isso Nossa Eu não sei o que era o meu banho, não, hein Vamos tentar virar esse trem, pelo amor de Deus Opa, travei Chutou O jetirinho bateu Muito atrás Big thing Boa, e atrás? Nossa Agora já era, agora já era, agora já era Tirou na bala da agulha, velho Clear ball Caramba Não Não tem como, hein Não tem como Vai ter como sim, Beck Vai ter como sim Eu vou ser outro homem agora O pau chama de mim Ficou parado que nem uma porta Ô, é chato isso, hein Ô, é chato Vem esperando a oportunidade Eu vou guardar caixão Sendo sincero, velho Não sai do gol Não sai do gol Não sai do gol Fica aí Vamos lá, vamos lá Agora já era, agora já era Agora é gol Nossa, velho O cara tá pegando a... Opa, a gente soltou muito pra longe Ah, chuta pra trás Ah, não Nossa Podinho, filho Olha minha salvada ali Ó, fica vendo isso aqui Ó, ó Eu soltei pra trás Batendo travessão, tá vendo Nossa, velho Meu cara, ele perdeu a velocidade Tudo é possível, hein Predi com a Eliana Isso aí Também Até que a Eliana Não é que eu não é rico Não Ah, mas a Eliana, pô Sei lá, velho Sei lá, velho Sei lá, não vê Tudo é possível, velho Tudo é possível, velho Nossa, velho Chura, machista Tudo é possível Ah, machista É de nitro, não Agora já era, hein Os caras fizeram a formação Perfeita aqui Isso é perfeito Gol Ah, não Agora é gol Ui, tira, mui Rimbas Conhece um rimbas Ui, tira, mui Boa, pec Boa Boa, pec Ai, ai Ai, meu Deus Ai, nois Mas aqui, eu tô rimbas Pelo amor de Deus Eu vou jogar com outros olhos agora Vai jogar com que ouro? Vai que arranca os olhos dele Bota outros Eu vou botar outros olhos aqui agora Meu Deus Relaxa, relaxa Passou por cima Joga com os olhos do inimigo Ai, ai Ai, meu Tá dentro do gol Tá dentro do gol Tira essa bomba Ah, não Esse grande T aí Não vai fazer nada, não Ah, não Nossa, que tirada Essa foi bonita, hein Essa foi bonita, hein Foi bonita Chuta pro gol, pec Nossa, que do chacrinha Acho que errei Ai, ai Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não O cara virou pato do outro O cara, na hora de perder o gol Virou pato do outro Eu já tô aguentando Nossa, eu fiz ainda Eu vou virar, dá pra virar, hein Caralho Olha isso O cara, o cara saiu de fusão da base, ó Nossa, o cara pegou o outro Vai dar o Billy Vai, mancão Nossa, que golaço Olha só que golaço Bateu, deu aquela volta Pegou o Nita Bara Se a gente conseguir Vai ser o dia mais lindo da minha vida, hein Vamos pra cima agora, dane-se Vai, galera Vai, vai, vai Vai no pau Vai no pau O pau foi deu demais A gente nunca ganha essa bola, hein Ai Eu acredito, eu acredito Esperança, Esperança Nunca morre Esperança Esperança morreu Esperança morreu Esperança morreu Morreu, morreu, morreu Não, vai ser Ainda bem que não fez Ainda bem que não fez Pelo menos isso, né, galera Pelo menos isso Pelo menos isso Vamos voltar agora Vamos lá, galera Vamos lá ensinar pros portugues O que faz o time do Chacrinha Eita Pelo menos isso aí Como é que se faz aí, Mike Fim aprende aqui, ó Nossa, velho Ó, galera Ó Que que é isso, Mati, nessa capoeira aqui Nossa, velho, o Shaur O Shaur defendeu de bala, hein Nossa, velho 7-6-9 Cê me dá um milímetro, Fim Ó, agora é gol Viu Galera do céu Ui, que cagada Vai pé aqui Vai pé aqui Ó o cara aí na sua frente Tampou ele, tampou ele Ui Tá em casa, tá em casa Tá em casa, o cara mora no Ó a oportunidade, a oportunidade surgindo, ó Esse gol foi bonito, hein Só de longe, hein Olha só Carreguei, né, carreguei Carregou, carregou o time Agora é minha vez, agora é minha vez Não, vai lá, pé aqui É só o seu manhã de novo, seu manhã de novo Ah, não Vai, 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 vai Só pra quem, pro Shao Ah, não Galera, vai fazer gol, vai fazer gol Não deixa, não deixa Nossa Boa, tamo aqui, né Tamo, tamo, batatinha Nossa, pé aqui, sabe, hein Mataram eu, hein Mataram eu Ô, violenta o jogo aqui, hein Violenta Ô, olha e passa por tudo quanto é lugar É agora, é agora Nossa É agora mesmo, hein Que é o Alberto Carlos, velho Nossa, o Shao, o Shao, nem o Shao, nem o Shao, nem o Shao, o Shao, o No O cara até perdeu a fala Nossa Vai, Matista É agora é, agora é Ô, que gol mais feio de todos, hein Olha o gol mais feio de eternidade, galera Olha só Ô, o Batista não relou, hein Não relou, se calante Ô, mancada, mancada, entendeu Relém, relém Agora eu vou, agora eu vou Agora eu vou louco Nossa, Pac Tiscou o primeiro Tiscou o primeiro Nossa Vai, Pac, pula Vai, Matista Nossa, velho Fiquei até lá dentro esperando, hein Fiquei esperando o gol lá dentro, hein Olha só Fui lá, né Pra ver se o gol ia entrar lá mesmo Analisar Fiquei esperando Foi mesmo, hein Foi o gol, hein Olha, galera Tá baleando ainda Nossa, velho Agora é esse gol Agora é esse gol Não tem nem como escapar com um trem desse Um turpidão de emoções desse Não tem nem como escapar Agora BIM Estreca Que gol foi esse, velho Que gol foi esse Ah, nem isso É o que aconteceu Olha lá Que aconteceu nesse gol Ah, mentira, hein Eu fui louco Atrás dessa bola, hein Quer ver, ó Era eu não, eu acho Era eu, era eu Foi pra completar a bola Eu defendo, pode ir Vai, 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 Matista Nossa, mentira Nossa, velho Tô até dançando, ó Tô até dançando o carro aqui, ó Olha só O cara desviou ali Esse avião, hein Desviou no sentido do nin Vai, vai, vai Joguei pro meio Joguei pro meio Nossa, foi nós dois Deu aquela olé Deu aquela olé Desviou Voltou pro desvio Vamos tentar, galera Tentar, último gol Último gol Vai, pegue, chota pra trás Ai, consegui Nossa, tá todo mundo errando a bola Até eles Não 10 segundos É agora Ou nunca Não Ah 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 Tá indo, hein Tá indo, hein Já tem um chapéu novo Que uma cartola Ah Foi boa essa, hein Foi boa mesmo, galera Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De Market League Caso tenham gostado Deixe aquele joinha Se inscreve no canal E até mais Tchau 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 Tchau